Fala pessoal, sou Wellington Ney, do Rio de Janeiro. Minha característica é só atacante, gosto de ir para dentro, fazer gol é sempre bom e dar passe para os companheiros. Vim para o Fluminense é sempre uma honra, sempre um amor que eu tenho pelo clube, que eu fui formado a vida toda, quase. E sim, eu tentei o máximo, fiz de tudo para poder voltar, conversando com o Mário, com meus agentes, com a diretoria do Shakhtar, e graças a Deus deu tudo certo e hoje eu estou aqui muito feliz. Espero que seja esses seis meses vitorioso, de muita alegria para a torcida, para a minha família, para mim, e que a gente consiga coisas de grande. E lembrar do passado não tem coisa melhor, né? Lembrar do passado vitorioso é maravilhoso, lembrar dos títulos, das vitórias, da torcida comemorando, da torcida feliz, e a torcida sempre no estádio apoiando a gente, não tem coisa melhor. Acho que o momento mais marcante, acho que foi de poder estrear o Fluminense, de fazer o primeiro gol, acho que foi o momento mais marcante de poder fazer isso. Sempre sonhei, sempre trabalhei para isso e quando chegou a oportunidade, e foi acho que o momento mais marcante. Música Então, tem uma coisa que acho que ninguém sabe, eu nunca joguei no Maracanã, acho que eu joguei só pela base, como profissional não joguei, porque quando eu estava aqui o Maraca estava em obra. Música Acho que vai ser um momento, acho que a perna vai dar uma tremida, o coração vai balançar, acho que vai parecer que vai ser uma estreia como profissional. Então, Laranjeira tinha aquele momento, tinha aquela estrutura de, era mais um pouco antiga, mas tinha aquele contato um pouco com a torcida, a torcida compareceu o treino, a gente poderia estar ali perto da sala de troféu, mas aqui você tem um lugar para a gente trabalhar, um lugar mais calmo, para a gente fazer as coisas certas, e a estrutura está bem legal, o vestiário, a academia, a fisioterapia, os campos estão bons, o que é bom para trabalhar e estou muito feliz que o Fluminense conseguiu isso. Quero mandar um abraço para a torcida, que a torcida compareça com a gente, sempre apoie todos os jogos, que a torcida está junto com a gente, que a gente vai conseguir coisa grande e um abraço de valentão para toda a torcida do Tricolor. Música